Morri aqui por arrogância, né, que eu fui pra cima, mas ganhamos, ganhamos. Beleza, tamo pegando altos troféus aqui, né, cara? Tamo quase fazendo 100% aí já. Deixa eu ver aqui como é que ele tá indo. 5 troféus? De quantos, cara? De 12. Ok. O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolver a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, o link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluga o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, só vontade que é isso. Bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou o Updowscanner Guys, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, lhes trago pela primeiríssima vez aqui no canal, fora uma live que a gente testou esse título aqui quando ele foi lançado, de fato, no dia de ontem, né? Que é Four Stars, esse jogo que gerou uma certa polêmica por parte aí da Square, né? Por conta dele ser extremamente parecido com a premissa, a jogabilidade e muitas coisas aqui com o título da Nintendo, que é o Splatoon. Ih, o que é isso? Dá pra tocar de dia aqui? Ih, olá! Posso ir trocando músicas aqui. Enquanto eu vou desbloqueando, né? Que da hora saber adicionar. Estou aqui no lobby, começando essa gravação aqui já no lobby, porque eu não sei o quanto vai ficar estável ali, né, o jogo, porque a gente testou jogar esse título aqui no lançamento dele, e tava bem difícil, cara, a conexão. Eu tô aqui tentando buscar uma partida pra ver se tá um pouquinho melhor. Acabamos de encontrar uma, e vamos jogando um pouquinho nesse título, falando um pouco sobre ele, tá? Primeiro, de começo aí, como eu sei que vai ter alguém que vai comentar. Pô, pessoal, assiste o vídeo, eu sempre comenta aí se o jogo tem ou não tem platina. Já vou falar de começo que eu vou selecionar esse cara aqui, que tem uma 12, e bora com ele. Pessoal, eu falo sempre nos vídeos aqui, quando o jogo tem ou não tem platina, tá? Vocês não estão vendo inteiro, então eu vou falar agora no começo, tá? Esse título aqui tem uma platina? Não, não tem platina. Tem apenas uma lista de troféus aqui com 100%. Aparentemente não é tão complicado, né, só tem aqui um negocinho que ainda ninguém pegou, né, de ganhar uma partida ranqueada. Não sei o porquê, mas estou jogando aqui a minha segunda partida do título. Como que ele é, então? Essa partida aqui que eu tô selecionando, né, o Smash the Star, ela é uma partida onde a gente tem que fazer o... Eliminar o time inimigo várias vezes até ele chegar com um zero, né, ele ficar com um zero ali naquele contador que vocês vão ver numérico, né? Esse tipo de gameplay aqui, eu confesso que estou estranhando, porque eu nunca joguei Splatoon. Talvez essa pegada de gameplay aí, onde você tem que não apenas se preocupar com o oponente, derrotar o oponente, acertar o oponente, mas também em administrar o tanto de território que seu time tem, esse tipo de coisa, eu confesso que me pega ainda, porque eu acho muito complicado, tá ligado? Cara, isso tá acontecendo muito, gente. Isso tá acontecendo muito, 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 cara. Tipo, toda hora, toda hora eu vou buscar partida, toda hora encontra partida, carrega partida, vê todo mundo, aí fala, não, não vai jogar, não. Toda hora, patrão, toda hora. Meu Deus, vamos lá, de novo. Beleza, então, encontramos mais uma partida. Como eu tava falando, pessoal, eu vou selecionar outro jogador, não, vou deixar o cara de 12, vai, deixar o cara de 12. Como eu tava falando antes, então, o título, ele tem uma gameplay, que como vocês vão ver aqui, né, se a gente conseguir jogar, ele tem uma gameplay que meio que exige que você preste atenção, não apenas em... O pessoal tá cheio das danças, hein, cara? Não tem isso aqui, não. Só tem a dança padrão, dança pobre. Vocês estão cheios dos bagulhos aí, que isso? Vamos lá. Tudo que eu tenho isso aqui, chefe. Desculpa aí. Desculpa. Mas o título aqui, ele exige que você não fique apenas concentrado no oponente, mas se concentre também em deixar o território tomado, né? Falando pra Splatoon ficar mais fácil, porque Splatoon é tinta, aqui é espuma. Só que aqui o que a gente tem que fazer é deixar toda a espuma ali, no máximo do cenário possível, com a nossa cor, pra que dessa maneira a gente consiga fazer deslizadas, né, apertando aqui o L2, e é isso que meio que finaliza o oponente. Pensa num jogo aí, sei lá, é... Um outro free-to-play aí é aquele Rogue Legacy, Rogue Legacy não, Rogue Company. Rogue Company a gente atira no inimigo e depois ele fica caído, a gente tem que finalizar. Aqui é da mesma jeito, da mesma maneira. Pra finalizar o inimigo, só se eu tiver com a prancha batendo nele, né, só se eu for com a prancha apertando L2, e aí eu dou uma bicuda dele na prancha, só que pra fazer a prancha eu preciso estar com o cenário tomado. Então isso exige um pouquinho de pensamento lógico sim, tá? Fora isso, vocês vão ver que o título aqui acontece 30 mil coisas ao mesmo tempo, é coisa pra um baralho aqui, é realmente toda hora alguma coisa que tá acontecendo, é um pouco difícil de entender, não vou mentir, é um teco muito complicado, mas vamos tentar fazer nosso melhor aqui, ó. Já vou junto com esse cara aqui, vamos tentar pegar esse mano, atirando ali pra cima. Ok. Tem um aqui que dá pra pegar. Beleza, beleza, ó. Viram o que eu peguei? Vocês viram? Vocês viram? Conseguiram entender? É meio complicado que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tá, eu não sei o que esse modo aqui é na real, cara, se esse modo eu tenho que fazer alguma coisa de objetivo, tá ligado? Boa, ó, eu expumei o cara, tá ligado? O ultimate. O ultimate, ele fez o paranoia comigo lá. Vocês viram lá que o ultimate ajudou. A gente tem dois botões de ombro aqui, né, que são as habilidades. Cada personagem aqui, ele tem uma habilidade específica, né, então a gente pode jogar aí com diferentes jogadores, com diferentes chars, né, e cada um vai ter uma forma de se jogar. O cara bateu no outro ali, boa. Fez mais uma assistência aqui, beleza. Calma lá, calma lá, calma lá. Ai, sai, 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 sai. Quando a gente fica no cenário, hum, me espumaram, me espumaram, no que te espumaram e o oponente bateu em você, né, com a prancha, você morre. Se o ultimate bater em você com a prancha enquanto você tá espumado ali, você volta. Então é meio que essa é a lógica. A gente tá perdendo? Ih, rapaz, tamo perdendo. Calma lá, calma lá. Queria poder puxar aqui minha ult, meu especialzão aqui, só que não acho que vá dar não, hein. Os caras tão... Os caras tão liso aqui. Tá um baralho, hein, meu lobby. Isso, vamos, chefe. Bora, bora. Calma aí, calma aí. Ah, me espumaram. Cara, os caras eliminaram os dois, cara. Foi muito rápido. Meu Deus, esse cara tá bravíssimo aqui, mano. Não, é que tinha um teammate ali na frente que ele tava preso, aí eu poderia ter resgatado ele. Mas é isso, né, basicamente esse aqui é o FunStars, título aí que está disponível para assinantes da Playstation Plus Essential, agora no mês de fevereiro. Ele lançou agora, tá, gente? Então, assim, o que a gente tá vendo aqui é um título que não necessariamente vai ficar assim pra sempre, né? Então, eu sei que pode ter sido muito nichada essa Plus, eu sei que pode ter realmente uma galera aí que não gostou de absolutamente nenhum dos jogos, só que eu peço encarecidamente pra vocês darem uma testada aí em algumas coisas, pelo menos. O que eu considero aqui meio que problemático do FunStars é que, sei lá, cara, ele tem uma carinha de ser um futeu play futuro, tá ligado? Eu não sei o quanto disso me agrada estar vindo na Plus, tá ligado? Porque parece muito que daqui a um ano, dois anos, ele vai ficar de graça pra todo mundo, sabe? Então, ele ter vindo agora na Plus aí, eu não sei se é o melhor dos sinais pra mim, tá ligado? Então é isso, não sei se tá fazendo muito sentido isso que eu estou falando. Paris Over! E a gente ganhou, ganhou até um troféu. A gente ganhou? Ganhamos, hein? Ganhamos, hein? Finalizamos o cara lá, no finalzinho. Deu? Ah, tá lá bonito, tá lá garoto, que isso, brabo, brabo. Mas então esse aqui é o título FunStars, pessoal, o título que está disponível pros assinantes. Totalmente multiplayer, totalmente conectado com a internet, bem parecido aqui com o Splatoon. Mas eu queria realmente que fosse divertido, porque, como vocês sabem, a gente não tem Splatoon, né? Não tem Splatoon pra PS4, PS5, né? Então, o que eu vou fazer? Ficar chateado? Não. Se tiver um Splatoon genérico bacana, fico contente aí que ele tenha coisas bacanas, né? Só que, sei lá, cara, falando assim por cima, né? Depois de duas partidas, FunStars não está sendo o que está me cativando aqui a parar de jogar outros multiplayer, né? Eu digo isso aqui sempre, que o mercado de jogo multiplayer é muito competitivo atualmente, porque é um mercado que vai se autocanibalizando, tá ligado? É abrir menu, aqui pra customizar, não quero não. Vamos ver se a gente consegue procurar outra partida, enquanto eu termino minha linha de raciocínio aqui. Vamos ver se é Private Parry aqui. Private Parry parece que é coisa de... Ah, é coisa de criar partida, né? Então só tem um modo. Então só tem um modo mesmo, o resto está tudo bloqueado. Ok. Beleza, o único modo que eu tenho é Smash the Parry aqui. Beleza. Então, esse tipo de jogo que é 100% online, ele meio que vai se canibalizando, tá ligado? Esse mercado de jogos. Porque assim, cara, eu estou jogando o Blood Hunter aqui, eu estou gostando dele. Eu estou fazendo a platina dele, vai ter guia de platina dele futuramente. Estou jogando também o The Finals. The Finals está aqui instalado e jogo também, quando me dá um tempinho aqui. Gosto bastante de The Finals. Então, cara, é meio complicado eu falar assim, ah, não vou parar de jogar as coisas que eu estou jogando no multiplayer para focar num título aqui que não apresenta tanta coisa e ainda ele era pago, tá ligado? Eu acredito que falta uma certa maturidade de algumas empresas em entender que o mercado de jogo totalmente online, ele já é bem abastado aí de jogo, mesmo com free to play, tá ligado? Então já tem muito jogo que é bom, 100% conectado, que é free to play. E o cara ali pode só pensar em baixar e comprar o Season Pass, tá ligado? Enquanto algumas empresas ainda meio que vão insistir nisso, né? Porque querem fazer o próprio Fortnite, né? Querem ter o próprio Fortnite deles e... Eu realmente não sei se FunStars tem um futuro. Pelo que eu vi aqui, ele está bem... Sabe, não está uma parada que me encanta a ponto de eu parar de jogar. Mas isso pode ser por conta do meu estilo de jogador, né? Comenta aí embaixo se você jogou FunStars, se você está curtindo o gameplay. Porque eu particularmente achei bem mais ou menos, cara. Não queria falar não, mas tipo, eu achei mais ou menos, tá ligado? Vamos testar uma outra personagem aqui, vamos ver como é que é a gameplay. E a gente encerra na partida. Preparado para espuma? Beleza, então meu povo, vou encerrando o vídeo aqui quando estiver na partida. Então, só mostro para vocês aí os membros do canal que eu agradeço imensamente pela existência. Muito obrigado. Não se esqueça de dar uma bisoiada aí no link da XP Games. XP Games aí, primeiro link na descrição, alugando por lá pelo meu link. Vocês ajudam o canal a se manter vivo. Então, muito obrigado também de coração a todo mundo. E muito obrigado aí vocês que acompanham o conteúdo do canal aqui, sempre que a gente vai trazendo novidades, né? Sobre a Plus. Sobre os jogos que estão entrando, né? Sobre as platinas dos jogos, análise dos jogos que estão no catálogo, que estão no serviço. Então, muito obrigado você que acompanha esse tipo de conteúdo um pouco aí mais nichado. Porque eu sei que tem uma galera que acompanha bastante a gente aqui. Porque a gente fala bastante de jogos da Plus, né? Afinal de contas, a única plataforma que eu tenho é os da família PlayStation. Então, realmente, Plus aqui é tudo que eu tenho de referência pra videogame por muito tempo. Até porque, porra, 500 conto a assinatura, mas cara. Então, né? Tem que fazer valer. Tá, essa arma aqui é diferente. Essa arma aqui tem um tiro... Vagabundo. Essa arma aqui tem um tiro bem... Macaprichado. Eliminamos um cara aqui. Eita, baralho. Tá, eliminamos um cara, mas eu fui eliminado logo em seguida. Beleza. Eu vou voltar já que eu tô penando também pra entender as regras também, tá ligado? Então, não vou mentir. Mano, os caras são muito bons, mano. Os caras me ensabou o diretaço já, tá ligado? Os caras são muito pró, que isso? Tá, vamos lá. E a musiquinha? A musiquinha de Mabe. Eu queria usar uma das habilidades. Eu não sei muito bem o que as habilidades fazem. É que é muita coisa, chefe. Beleza, eliminei. Vamos aqui. Boa! Eliminei um cara no ar aqui, mano. Foi bonita essa, hein? Essa foi bonita. Eu acho que o que eu crio aqui é tipo uma minigunzinha, tá ligado? Porra, lindo, lindo, lindo. Tão mandando bem agora, hein? Tão mandando bem aqui, hein? Aqui tá indo bravo. Tem minha ult, tem minha ult. Solta, solta. O que que faz? O que que faz? Ok, ok. Coisa de jovem, coisa de jovem. Não sei. Não sei, mas é coisa de jovem. É coisa de jovem. É coisa de jovem. Beleza. Ok. Morri aqui por arrogância, né? Que eu fui pra cima, mas ganhamos. Ganhamos. Beleza. Tão pegando altos troféus aqui, né, cara? Tão quase fazendo 100% já. Deixa eu ver aqui como é que ele tá indo. 5 troféus? De quantos, cara? De 12. Ok. Falta chegar no nível 25. Ganhar uma partida ranqueada. A ranqueada ainda não tá liberado, né, cara? Ninguém conseguiu fazer 100% ainda, né? Ainda não tá liberado. Mas é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí a você que assistiu o vídeo. Eu sou o Vlogs, que já gostou do conteúdo e já sabe. Não é, então. Valeu. Falou. Fui-se.